Música Fala galera, pra quem não conhece o Soul Joe Hoje galera vai sair um videozinho bem bacana aí pra vocês É um video curto, vale a pena vocês estarem acompanhando, tá? Hoje eu tenho vários videos ensinando a fazer corneteira Mas cada modelo de corneteira é um tipo de montagem, tá? Então essa daqui eu fiz esse design na hora, passo a passo Vocês vão acompanhar a maior parte em Timeless As partes que precisa explicar eu explico pra vocês Então acompanha o video aí, depois eu explico mais um pouquinho Mostro de perto aí pra vocês Pra vocês, isso ficou muito bacana mesmo E valoriza muito o som esse tipo de corneteira, tá? Acompanha aí galera Não se esquece aí de se inscrever no canal, deixa o like Vocês vão ver esse projeto tocando no porta-mala, tá? São dois projetos, só que são sons diferentes Potências diferentes, equipamentos A única coisa que vão usar um som igual ao outro É só o Twitter que é igual, tá? O ST400 O resto, o jarrão é diferente Um é Snake O outro é... JBL350 Compa aí Compa aí E 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 aí Galera, ó, o último sequenciador aqui que a gente vai instalar, são oito parafusos, tá? O que eu faço? Eu centralizo ali na risca os furos, e pra centralizar o meio, você tá vendo que aqui tem uma emenda aqui, ó, tem uma emendinha aqui, ó, porque são quatro, aí tem uma emenda, aí mais quatro, tal. Então tem uma emenda no meio, eu centralizo na risca aqui no meio, e ali no meio, tá perfeito no esquadro e no ângulo certo, tá? Agora a gente vai tá desenhando os tweeters aí, e vocês vão acompanhando. Eu tô mostrando essa régua pra vocês, que é bem focando esse tipo de desenho, dá um pouquinho de trabalho, porque, tipo assim, eu não tô usando meus moldes, porque o cliente quer uma régua personalizada, tá? Então eu não tô utilizando os moldes que eu tenho, pelo molde é rápido. A gente tá fazendo tudo do zero, tá? Então vai acompanhando aí, eu vou colocar um pouco em time less, aí vocês vão vendo um procedimento como que é feito. Aqui, ó, eu medi a distância daqui, quatro e meio, pra mim copiar lá do outro lado, tá? Medir a distância aqui, 19 milímetros, que dá 1.9, 19 milímetros. Eu sei que tá perfeito nos quadros, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu ver se dá pra eu marcar isso daqui. E o tweeter aqui é bem fácil, ó. Aqui, ó, tem um bagulho aqui no meio, o centro dele é aqui, e o centro aqui, ó, tem uma marca aqui, ó. Então eu vou e coloco aqui assim, ó. Ó, perfeito. Ó, se vocês conseguirem enfiar a caneta aqui, beleza. Ou, se não, você pega uma pontinha aqui e marca, ó. Marquei aqui, aqui. Eu podia medir diferente também, entendeu? Tem várias formas que vocês podem estar utilizando aí. Vocês podem estar medindo daqui, aqui, acha, fura, e tal. Mas eu prefiro fazer desse jeito que fica mais certinho, tá? Aí, ó, pós marquinha aqui, ó. Ó, marquinha aqui, marquinha aqui. Aí, você pega, faz um, pega na marquinha aqui, ó. Faz um X. Desse lado, galera, a gente vai fazer diferente, ó. Pra não perder tempo, agora já tá tudo no esquema, ó. Desse lado, eu vou medir aqui, ó, dá 13 centímetros. Então eu venho aqui, ó, 13, ó. Ó. 3 centímetros. Vem aqui, ó. Dá 29,7. 29,7. Aí, como a gente vai fazer duas, então ficou fácil. Ó, agora ficou assim. A gente perdeu um tempinho no começo, mas depois recuperou. Ó, 3 centímetros. Aí, perfeito, galera, ó. Rapidinho. Fiz um, defini um, o resto tá tudo ok. Fiz um, defini um, o resto tá tudo ok. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, esse desenho que vocês estão vendo aqui, que eu fiz, o lápis, o que eu faço? Eu prendo o dedo aqui, prendo o dedo na medida que eu quero e risco assim. Ó, 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 tá vendo? Mesma coisa, ó, 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 mesma coisa. Tá vendo? Tem mais ou menos esse esquema aí. Agora eu vou cortar aqui. Na verdade, eu só corto aqui e faço a copia. Tchau. 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 É, galera, é isso aí. Então, vocês acompanharam aí, vocês viram, não é difícil, é trabalhoso. Eu tô muitas horas aqui trabalhando essas duas corneteiras porque são muito detalhe, tá? E pra fazer ela tem que ter pelo menos um tico-tico, uma tupia pra fazer mais ou menos nesse design aqui. aqui agora que que a gente vai tá aqui ó dentro tá vendo agora que que a gente vai tá fazendo é o próximo pro próximo vídeo a gente vai tá maciando ela a gente vai tá personalizando ela uma eu tô com uma ideia de fazer alguma bandeira tá ainda não sei na corneteira algum design na caixa diferenciada aí então vale bastante a pena aí ó muito bacana ficou tá um reforço central aí né não precisa mais porque o jarrão vai a altura que eu fiz aqui eu coloquei só escone só para para simular tá galera o jarrão vai apoiar aqui em cima tudo bonitinho mas aqui ó madeira dupla de 15 milímetros tá ficou bem bruta a outra tá ali ó igualzinha tava o time sequenciador no meio então uma corneta personalizada aí galera eu tenho corneta aqui se a pessoa quiser uma corneta não é essa não é uma corneta mais simples do mundo a partir de 40 reais tá então uma dessa daqui é personalizada é muito processo é muito trampo então elas são um pouquinho mais cara tá mas os clientes pedir um projeto completo aí e a instalação a gente vai tá fazendo o carro igual falei para vocês é um é um projetinho aí diferenciado não tem tipo assim não é um paredão nada é um som simples mas porém vai ser um design bacana a gente vai tá fazendo um design aqui na frente aqui ó é um design bem bacana na frente da da caixa vocês vão acompanhar nos outros vídeos então por isso que eu falei se inscreve aí vocês não tem nada a perder é um projeto aí bem que vai sair desde o princípio até a instalação aí para você então é isso aí galera quem gostou e quiser dar aquela forcinha deixar seu like compartilhar o vídeo ajuda muito para gente continuar tá fazendo esse trabalho aí para vocês e deixando um like aí a gente vai vai ajudando também o canal tá então obrigado a todos aí fica com deus todo mundo se alguém tiver alguma dúvida eu posto o vídeo ficou lá em meia hora tá então eu respondo o pessoal assim no período em que eu gosto do vídeo fica entre 15 minutos e meia hora online para responder tá aí no outro dia eu respondo os outros vídeos tá aí beleza então acompanha aí provavelmente entra entre sete a nove horas da noite tá então fica atento esse horário ativa o sininho aí segue a gente no Instagram no o nosso outro canal vai ser os vídeos top aí para vocês só que a gente tá gravando para não faltar vídeo no outro canal entendeu esse canal vai continuar normal ensinando passo a passo beleza só que outro canal vai entrar um vídeo por semana só que porém eu quero acumular pelo menos uns quatro cinco vídeos para não falhar com vocês tá então um exemplo todo domingo vídeo vai ter vídeo todo domingo não vai ter falha e o bom que o outro canal eu vou fazer o projeto desde o princípio desenhando até a instalação no carro entendeu então vai lá se inscreve lá o link tá aqui embaixo do outro canal Instagram também o link tá abaixo e fica com Deus todo mundo abraço e aí